RFI Convida Braulina Aurora Baniwa é a convidada de honra do 19º Festival de Documentários Brasil em Movimento que acontece neste momento em Paris. Há quase 20 anos, o evento exibe filmes engajados que ajudam o público francês a entender o Brasil de hoje. A propriedade e a exploração da terra, assim como os direitos dos povos originários, são os principais eixos temáticos desta edição 2023. Braulina, que é antropóloga e militante indígena, defensora, entre outras pautas, das questões de gênero e sexualidade indígena, está em Paris para discutir esses temas com o público francês. Olá, Braulina! Braulina, é um prazer recebê-la aqui na RFI. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Também estou muito feliz de estar aqui na continuidade como convidada das brasileiras, das indígenas brasileiras que já estiveram também no festival, no debate, e trazendo também a voz das mulheres a partir da nossa presença. Então, o que a gente vem fazendo aqui nos espaços, que nos dão oportunidade, também falar um pouco do trabalho que a gente realiza no Brasil com as mulheres. E vai ser um prazer estar nesse espaço também, debatendo e aprendendo com as mulheres e outros convidados que estão no festival. Braulina, antes de falar dessa sua luta cotidiana pelos direitos indígenas, eu queria saber de você a sua reação sobre essa votação relâmpago no Senado, que aprovou, com a participação de governistas, nesta quarta, o projeto do Marco Temporal de Terras Indígenas, que havia sido rejeitado na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal. Superamos o marco temporal no STF, mas sabíamos dessa ameaça que estava no Senado. Então, para nós é um retrocesso muito grande com relação ao direito dos povos indígenas, e ataca diretamente os nossos territórios. E esse impacto também impacta diretamente as mulheres e as crianças indígenas. Então, para a gente, é um momento que precisamos nos fortalecer cada vez mais na luta, porque não é só a questão da demarcação, mas também envolve toda a narrativa histórica do movimento enquanto povos indígenas no Brasil. traz também, no cenário nacional e internacional, de como o Estado e políticos brasileiros pensam sobre os povos indígenas no Brasil. Sobre essa questão histórica, há vários elementos polêmicos nesse projeto aprovado pelo Senado, como o termo usado de mudança de traços culturais, um elemento subjetivo que pode dar margem a muitas interpretações e injustiças, não é mesmo, Braulio? Para nós é uma questão de desconhecimento da própria política brasileira, em especial os senadores que votaram essa pauta no Senado. e, ao mesmo tempo, eles precisam ser reeducados no que é o Brasil. Porque o Brasil, na nossa narrativa de descobrimento no processo, foram países de diferentes lugares que chegaram nos nossos territórios e não têm como falar que não teve mudança ou contato com essas pessoas. Então, essas falas são muito racistas e discriminatórias e apagam nossa identidade diversa enquanto povos indígenas, porque são mais de 305 povos e mais de 270 línguas. e não têm como não se revoltar com essas falas, porque, no Brasil, estamos nos estados, nos territórios, nas universidades. Há casamento entre indígenas, povo negro, as pessoas não indígenas. Então, os filhos dessas pessoas são essas que são mais discriminados nesse processo e precisamos falar desse racismo institucional, precisamos falar dessa discriminação conosco enquanto originários do país, mas, infelizmente, é dessa forma que somos tratadas pelos políticos. Uma outra questão polêmica é a questão da indenização. Você teme que essa indenização leve mais pessoas a invadirem as terras indígenas? essa possibilidade de indenização? O poder é sempre quem tem recurso. Então, vai haver muito sangue, muita morte, como eu já vejo tendo nos territórios, mas esse conflito pode aumentar e pode aumentar sim e, infelizmente, vai vir muitas mortes, porque não existe entendimento entre políticos, que são donos de grandes empreendimentos, grandes empresas que estão dentro dos territórios, de que eles que são estrangeiros nos nossos territórios. Então, somos tratados como estrangeiros no nosso próprio território e esse processo de indenização sempre leva à morte dos povos indígenas, das crianças, porque, nos últimos anos, nos últimos cinco, dez anos no Brasil, o que mais se matou no Brasil foram os defensores dos territórios, os guardiãs da floresta, como é falado. Então, não existe esse respeito nesse processo, porque o estrangeiro se acha o dono dos territórios e o que a gente tenta falar no processo do reflorestarmente dessas pessoas é que nós sempre estivemos lá. A nossa história não começa em 88 e somos essas pessoas que se dispõem também a dialogar e, às vezes, eles não. Então, eles já vão com a bala e nunca é num diálogo saudável com os povos indígenas. Braulina, você é uma das protagonistas dessa luta contra o marco temporal, uma das organizadoras da Marcha das Mulheres Indígenas, que levou mais de oito mil pessoas à Brasília no início de setembro. O projeto segue agora, esse projeto aprovado no Senado, segue agora para a sanção presidencial. Quais são os próximos passos dessa luta, Braulina? Intensificar a voz das mulheres, tentar falar em diferentes lugares que o impacto do veto presidencial pode salvar muitas vidas e, caso não venha a acontecer essa extinção de muitas de nós, principalmente mulheres e crianças indígenas, meninas indígenas que sofrem violência, desde a violência sexual até a violência de morte nos conflitos nos territórios. Então, o nosso trabalho pela articulação nacional vai continuar sendo fortalecer as nossas vozes em diferentes lugares, denunciando e também dizendo que, caso não acontecer o veto presidencial, é um retrocesso muito grande e muitas mortes. Braulina, essa luta contra a violência, contra as mulheres indígenas, é uma das suas frentes de batalha. Com o protagonismo crescente de lideranças femininas no Brasil, essa violência está diminuindo ou, ao contrário, ela vem aumentando devido a resistências e a essa maior visibilidade? Paulo, quando se pensa no corpo-território das mulheres, pensa na proteção e no cuidado dessas mulheres a partir da demarcação das terras indígenas. A ausência da demarcação de terras, a presença de madeireiros, garimpeiros e invasores nos territórios faz com que aumente a violência com as nossas meninas e com as mulheres indígenas. Isso é um fato. Pelo nosso trabalho, começamos a organizar as denúncias e levar para o Estado, para que o Estado repense uma política que atende à especificidade das mulheres indígenas, sejam elas dentro dos territórios e fora do território. Porque a violência política de gênero no Brasil começa a acontecer através da nossa presença. A nossa presença incomoda quando se trata de mulheres indígenas. Então, a pauta violência de gênero como um todo, ela passa a ter visibilidade, porque antes a gente morria e não denunciava. Aprendemos a escrever, aprendemos a falar português e hoje a gente também escreve e denuncia essas mortes que são violentas. E estamos, a partir da primeira, segunda e terceira marcha, organizando um dossiê. Acabamos de protocolar também no STF e vamos levar para a Procuradoria Geral da União de que há uma urgência e emergência para pensar como cuidar o corpo e o território das meninas e mulheres indígenas para que isso não aconteça. Mas, infelizmente, a gente continua morrendo. O caso que aconteceu com a Maria Clara Caripuna, no Amapá, logo após a marcha, ao incêndio das Casas das Rezadeiras, Yandaisi, no Guarani e Kaiowá. Então, a gente sabe que a violência contra nós, mulheres indígenas, é uma realidade. Então, a gente não pode também parar, deixar de falar sobre isso. Então, para nós... Mas vocês não vão parar. Não vamos parar e continuamos nesse processo. E estamos também com plano e projeto de pensar casa de acolhimento para as mulheres indígenas. E vamos ter a primeira experiência nas mulheres Guarani e Kaiowá em parceria com o Ministério das Mulheres para pensar essa nova... Essa construção da política a partir das vozes das mulheres que a gente realizou na Caravana das Originárias, que são muitas mortes, são muitas dores que são transformadas também nesse pensar no amanhã sem violência para nossas meninas e mulheres indígenas. Braulina, essa noção de corpo-território que você acabou de dizer é uma noção muito defendida pela Associação Amiga, Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, da qual você, se eu não me engano, é fundadora, uma das fundadoras. Você poderia explicar um pouco mais para a gente essa noção de corpo-território? Quando fundamos a nossa articulação, foi também para pensar nesse bem viver com memória saudável para as meninas e as crianças. Tínhamos acabado de perder a Raíssa e a Daiane por uma violência sexual, de estupro coletivo, e para nós, naquele momento, precisávamos nos reagir para viver. E as próprias meninas, entre 11 a 16 anos, falaram assim, precisamos falar disso para isso não acontecer. E, para nós, não tem separação do território e do corpo. O corpo indígena é um corpo coletivo, é um corpo político, de defesa, de frente, de trabalho, de muitas lutas, tantos dos nossos lideranços homens, mulheres que nos antecederam nesse processo de presença indígena no movimento social no Brasil. mas, para nós, havia uma necessidade de visibilidade do corpo que estava adoecendo, que estava morrendo, e continua morrendo, continua adoecida por conta dessas dores. E falávamos assim, nós precisamos estar nesse lugar de frente. E já estávamos, mas não éramos vistos como as protagonistas desse processo. E somos as guardiãs de muitos conhecimentos. Então, esse corpo-território também é um corpo que carrega ciência, que carrega história, que carrega esse processo de educação indígena geracional. Porque quem gera a vida é a mulher. E quem gera os conhecimentos na educação infantil é uma mulher que educa os filhos, que vão ser lideranças homens, lideranças mulheres. Então, somos as nossas doutoras. Então, precisamos cuidar desse corpo-território para pensar no processo de que ela precisa continuar saudável, para que nossos conhecimentos continuem sendo repassados e transformados também com essa geração que precisa estar caminhando conosco nesse processo. Então, o corpo-território é muito pensar na coletividade. Eu não estou aqui sozinha, eu estou com, enquanto, várias mulheres de seis biomas brasileiros, que é o nosso formato de trabalho na articulação. É, vocês não trabalham por um bioma só, né? De maior visibilidade, mas por todos os biomas. Por todos os biomas. E, no nosso entendimento, todos os biomas têm uma importância muito grande para o corpo-território das mulheres. desde o Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. E, em especial, a Amazônia, que é meu bioma. Porque é a partir desses lugares que a gente também tira os nossos remédios, os nossos alimentos. E, por isso, que a gente fala tanto de proteção e restauração, né? Porque algumas biomas já sofreram impactos negativos de empreendimentos. Então, a gente precisa falar da restauração também. Precisamos falar da soberania alimentar. e só vai ser possível a gente ter um corpo-território protegido, saudável, para ter outra geração com memória saudável se a gente tiver todas as terras demarcadas e os direitos indígenas respeitados. Caso que não se vê no Brasil, infelizmente, nos últimos dias. Agora vamos falar da sua participação nesse 19º Festival Brasil em movimento. O que pode acrescentar nessa luta, essa sua participação nesse evento aqui em Paris e qual é a sua expectativa? Aprender, mas, ao mesmo tempo, vai ter vários filmes de impacto muito forte, inclusive de parceiro dos povos indígenas que perdemos. Então, esse trabalho também é um trabalho caro para nós que somos da linha de frente desse espaço de defender os direitos dos povos indígenas. então, a expectativa são as melhores, além de conhecer esse trabalho incrível há mais de 20 anos que o movimento Brasil vem realizando aqui na França, que traz um pouquinho do Brasil para o espaço da França. Então, vai ser um espaço também de trazer um pouco dessa, das realidades das terras indígenas e a diversidade dos povos, porque, infelizmente, a sociedade em geral acha que só tem povos indígenas na Amazônia e os povos indígenas estão presentes em todos os estados brasileiros. Então, e o Brasil é uma terra indígena e a gente tem falado bastante que a mãe do Brasil é uma mulher indígena e que o pai é europeu. Então, a gente também tem essa narrativa da valorização dos povos indígenas com essa narrativa. Quem que a gente valoriza nesse processo? É a mãe? É o pai? Como é que fica essa relação também? Então, para nós é uma oportunidade muito grande de falar tanto do nosso trabalho nos territórios e no Brasil, mas também apreciar esse trabalho incrível que várias pessoas vêm produzindo. Inclusive, eu vi que também vai falar um pouco do processo da terra do povo Chocley, que foi um povo que sofreu muito nesse processo do julgamento do marco temporal no STF, que estava no centro do debate. E foi muito emocionante estar presente nesse processo, porque durante quatro gerações eles estavam esperando esse resultado. então ver isso documentado pelas vozes das mulheres nesse processo também vai ser interessante e que as mulheres de fato são essas pessoas que são revolucionárias de manter nosso conhecimento enquanto povos indígenas e que estão também aí para contribuir com a sociedade para que haja respeito humano de verdade em todos os lugares. E conseguir também aliados para essa luta que é dos indígenas mas é de toda a humanidade. A gente propõe a reflorestar mente nesse sentido. Independente de ser indígena ou não, precisamos de ar saudável, precisamos pensar na justiça climática que seja para todos. Então, esse também é um processo que a gente vem tentando articular de ter aliados que trabalham com essa pauta não só com relação ao clima na Amazônia mas pensar esse processo nos biomas brasileiros dos impactos diretamente nas meninas e mulheres indígenas porque é uma pauta a gente fala muito de demarcação demarcação para ter melhor educação melhor saúde melhor programa para ser pensado do Estado para os territórios o nosso processo ele vem precisamos cuidar dessas pessoas precisamos pensar como cuidar e proteger esses conhecimentos então ela dialoga para além da demarcação pensar não basta só ter terra precisa pensar no conjunto todo por isso que o nosso diálogo é com o corpo território muito obrigada Braulina Aurora Baniwa a nossa convidada de hoje muito obrigada eu que agradeço espero que a gente fala de muitos trabalhos daqui para frente que tenha mais mulheres também nesse espaço obrigada eu que agradeço eu que agradeço eu que agradeço O que é isso?